Salve corredores, salve corredoras, estou de volta aqui ao lado da minha amiga Luciana Paulini, salve Lu. Salve Gustavo, estava fugindo de mim gente. Eu estou realmente, hoje você vai entender porquê. Eu sei, ele está fugindo, ele não quer nem gravar mais comigo. Ai, ai, minha vida não está fácil. Bom, semana passada você assistiu aqui o vídeo da Lu com o Zaca e a pergunta que ficou no ar é você perdeu massa muscular, e essa história de perda de massa muscular, a gente vai estender um pouquinho para o vídeo de hoje. Afinal de contas, eu estou evitando a Lu, porque eu também perdi massa muscular. O que eu faço? Volta para o toque. Não, vou te explicar o que aconteceu comigo e acho que é legal para a gente dar o andamento. Porque a gente vai falar hoje sobre ganho de massa muscular. Isso. E o que aconteceu? Pandemia veio, desde fevereiro, eu continuei correndo. Eu, graças a Deus, moro num lugar que eu consigo correr. Mas eu deixei de fazer treinamentos de força em academia. E por mais que eu tenha feito alguns treinamentos alternativos em casa, não é a mesma coisa. Isso. E também dá uma certa desmotivada, assim, a história de você estar sozinho fazendo, né? Você não vê outras pessoas, não tem aquela história social da academia, que é super bacana também. Então eu perdi massa muscular e é visível. Ao mesmo tempo, meus treinos de corrida, eles se intensificaram. Então eu acabei usando mais o exercício aeróbico sem ter um reforço de musculatura. Então eu acho que eu perdi mais, foi a vez que eu mais perdi massa muscular de todas. Porque você sempre fez, né? Eu sempre fiz muito fortalecimento, muito. Eu gosto de fazer fortalecimento. Agora então, o que eu faço? Como ganhar massa muscular? E aí a gente, aquela pergunta, né? Que a gente até fechou o vídeo da semana passada, que foi, que é o que todo mundo quer. Perder gordura e ganhar massa muscular e de preferência ao mesmo tempo, né? E a resposta, é possível fazer isso? Sim, é possível. Principalmente pra gente, que é do endurance, né? Que não tá, que não é o objetivo, é hipertrofia, ficar aquele bonequinho do Michelin, né? Assim, duro, né? A gente quer um corpo forte, mas ao mesmo tempo ágil, né? Leve, dinâmico, né? Que esteja em movimento, que esteja pronto pra um movimento e é isso que a gente quer. Então sim, é possível. Mas a gente tem que pensar que pra, o que que vai fazer esse trabalho todo de ganho de massa muscular? A gente pensa em três pilares aí. Primeiro é o treino, é o que você falou. A gente tem que ter treino específico, a gente tem que ir lá machucar a nossa musculatura. Como é que a gente ganha massa muscular? Como é que é esse processo? A gente tem que fazer treinos que lesionem a nossa musculatura. A gente faz microfissuras na nossa fibra muscular. O nosso corpo, o que que ele responde? Ele vai fazer mais fibras musculares. É aí que cresce a nossa musculatura. E aí, nesse processo, em treinos que vão, de repente, um aeróbico, uma coisa mais tranquila, esse estímulo é diferente. A gente dá estímulos mais de ganho de condicionamento, né? Aquela questão lá da biogenese mitocondrial. Então são outras vias metabólicas. E pra ganho de massa muscular, treino específico, alimentação e descanso. Descanso, a gente entende, descanso de recuperação de dia, de treino, mas principalmente o sono. Então, eu já falei bastante isso em outros vídeos também, o quanto é importante a gente ter horas de sono de boa qualidade, porque é a noite que a gente cresce, que a gente ganha músculo, que a gente perde gordura, que a gente dá estímulo pra GH, testosterona, que são os hormônios que vão refazer toda essa resposta dentro do nosso corpo. E a alimentação, né? Sim. Ô Lu, mas assim, acho que tem uma galera vivendo o mesmo problema que eu tô vivendo, né? Imagino, porque assim, o momento, ele é de pouco exercício em academia, né? Estamos voltando agora pras academias. Então, vamos entender o que aconteceu com a maioria das pessoas. Então, quem continua correndo ou fazendo qualquer outro exercício, tipo bike também, muita gente foi pra bike, a gente tava falando eu e o Zaca ontem, como a gente tem visto gente de bicicleta. É impressionante, tem muita gente. Porque a gente tentando achar um exercício alternativo ao ar livre. Que pode fazer, exatamente. Que não cria aglomeração, etc. Então, o que que esses caras, o que que acontece com o corpo de quem só faz o aeróbico sem o fortalecimento? Você acaba perdendo o mesmo. Você perde gordura e também perde massa? Também perde. Também perde massa. Também perde. Vamos pegar o exemplo da bike, só pra gente entender bem estímulos diferentes no mesmo esporte. Se você pega um cara de speed, que é de rodagem, né? Aquela cadência que ele tá sempre rodando, rodando. Você pega um cara de mountain bike, o corpo é diferente, né? Porque faz mais força no próprio esporte. É igual o corredor de trilha e o corredor de asfalto. O corredor de trilha e o corredor de asfalto. Então, assim, você vê que são estímulos diferentes e aí o corpo responde de uma forma diferente. Então, a gente correndo, a gente... E isso também, gente, a gente tem que pensar na questão do nível de treino que você já tá. Um iniciante, qualquer esporte que fizer vai ganhar massa muscular e vai fazer essa troca com muito mais facilidade. Uma pessoa que já tá treinada, então quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Existe essa questão, né? Então, quanto mais treinada é a pessoa, mais aquele ajuste fino vai ser preciso, né? E treinos específicos, objetivo específico. E aí que entra essa questão que você falou, que o ganho de massa muscular. Você que já é um cara bem treinado, sente. Perde, né? Exatamente. Você vai sentir, você vai perder massa muscular e você vai ganhar gordura. Mas também por quê? Vamos falar a verdade aqui. Não sei se eu quero falar a verdade. Fala. Não foi só a mudança de treino, a sua alimentação. Não, exato. São estímulos conjuntos aí, né? E a falta de foco também, né? Porque não tem objetivo no horizonte. Então você acaba falando assim, ah, tá bom, mas eu vou... Se bem que eu tenho feito todos os treinos de tiro, que o André me passa como se eu tivesse objetivos de prova. Pois é, mas aí que eu falo, não é só treino, é alimentação. Exato, é. Não tá ideal. Não é? Porque assim, quando a gente vai pro lado da... Tomei uma carcada. Não, não adianta a gente falar assim, e é exatamente isso. A gente, adianta só treinar e não comer direito? Não vai adiantar. É o que você tá falando. Pô, tô fazendo meus treinos, meus treinos estão saindo. Mas meu corpo não tá do jeito que eu quero. Por quê? Porque a sua alimentação não tá adequada. Tá. E o que que aumentou na sua alimentação? Aumentou a quantidade de energia em forma de carboidrato, em forma de, talvez, mais bebida, que você falou. Nossa senhora. Eu nem falei nada, mas você já me conhece. Mas você fala. Mas é real, é verdade. Você fala pra todo mundo. E aí, gente, esses estímulos todos, não tem negre. Então, ó, várias coisas desse vídeo de hoje. Primeira, nós vamos fazer um próximo vídeo sobre sono. Porque você falou sobre isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso. E eu tenho dificuldade. Eu sei que tem um monte de gente que tem dificuldade também. A outra coisa que eu vou te falar é o seguinte. É óbvio que a gente vai falar sobre alimentação. E é no próximo vídeo da semana que vem. Alimentos que são ideais pra você ter um ganho de massa muscular. E a necessidade ou não de suplementar, dependendo do seu objetivo. Nós vamos falar sobre isso no vídeo da semana que vem. Mas, o que que é o lance? Fazer exercícios específicos também é uma coisa assim. Não é só você ir lá pra academia e puxar ferro. O específico pro que você faz. Então, o exercício específico pra gente que é corredor, são exercícios que são voltados pros grupos musculares que a gente usa mais. E não pra ganho de... Não pra hipetrof... Grande... É... Você não quer ficar grande eu em cima. Exatamente. É pra você simplesmente fortalecer. Fortalecimento. Não é... Exatamente. Bombamento. É, exatamente. Aqui a gente tá falando com corredor. Tem muitos ciclistas também, triatlon, que acompanham. Então, esse é o foco. É um corpo completamente diferente de quem tá falando em academia, em quem tá falando num crossfit, que são outros objetivos. A nossa realidade aqui é um corpo forte, bem definido, ao mesmo tempo leve e ágil. É isso que a gente quer. Não é isso? É isso. Bom, se é isso que você quer também, então eu te aconselho a assistir o vídeo da semana que vem, que falaremos aqui sobre alimentação, experimentação pra quem quer ganhar massa muscular. Certo? Certo. Fechou? Deixa eu ir embora, senão eu vou tomar o mesmo cargo. Lembrando a você, meu amigo, que este vídeo tem um patrocínio da Houseway aqui embaixo, no link que está aqui na descrição. Você entra no site da Houseway, todos os produtos estão disponíveis, com 10% de desconto pra você que usa o cupom Fôlego, tudo minúsculo, sem acento. Muito obrigado, Luciana Polini. Muito obrigada, Gustavo Maia. A gente se vê na segunda que vem. Tchau. 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 Tchau.